Vamos lá? Boa tarde! Vamos para mais um vídeo no nosso canal Família Militar do Brasil. Bom pessoal, hoje eu queria falar referente aí a última decisão do STF que ocorreu aí no dia 7 do Corrente Mês, onde por 4 votos a 3 acabaram com a prisão em segunda instância. E o que gerou com isso, pessoal? Gerou que o Lularápio está na rua, José Dirceu está na rua, Palocci está na rua, um bando de vagabundos, bandidos, ok? Corruptos estão na rua. E aí abriu também o norte, né? Para que outros bandidos também fossem para a rua. Vocês lembram-se do caso Nardone? Daquele casal que o pai, juntamente com a madrasta, jogaram aquela criança de um apartamento matando aquela criança? Vocês lembram muito bem disso. Então, esse bandido, esse criminoso, que matou a própria filha, já está na rua, por causa de uma decisão de um bando de fascínios que estão ali, que nós sabemos que são comunistas, que realmente apoiam a ideologia da esquerda, que realmente questionam tudo, ok? Não vai muito longe, essa semana aí, devido ao presidente receber uma comitiva aí de fora, baixou um decreto lá, e aquele retardado daquele lavandosa estava questionando o Dias Toffoli pela questão do decreto, como se ele fosse um deus, intocável, não pode tocar neles. E existia um decreto que não era para ter acesso e tal, ele estava batendo boca com o presidente do STF, que é outro vagabundo, bandido, que não tem outro adjetivo para esses caras. Quem gosta de bandido é bandido, quem põe bandido para a rua é bandido, ok? Então, aconteceu. Infelizmente, o povo brasileiro está acostumado a ficar deitado em berço esplêndido. O nosso hino fala isso. Antes de acontecer isso, a nação brasileira tinha que ter ido para a rua, muito bem antes de acontecer. Agora é tarde demais. Aí, por que eu estou falando que é tarde demais, pessoal? Vamos lá. O STF decidiu, pelo fim da segunda instância, falar que o Congresso Nacional compete e decidiu ir pela segunda instância. Vamos lá, hein? Decidir pelo fim da segunda instância e falar que o Congresso Nacional compete e decidiu ir pela segunda instância. Fica evidente, pelos dados, que os deputados e senadores não irão votar uma PEC desta. Por quê? Por que eles não vão votar numa PEC dessas? Olha lá, hein? Olha lá por que não vai acontecer isso. Em razão deles não terem o quórum suficiente. Não tem. Sabe por que eles não têm o quórum suficiente? Tá? Pasmo. Vamos pasmar agora. Deparamentares com ficha limpa. Infelizmente, o povo brasileiro que caçou isso. Porque muitos votaram naqueles candidatos corruptos. Muitos reelegeram aquele pessoal que não podia mais estar sentado numa cadeira para legislar. Ok? São três poderes, pessoal. Legislativo, executivo, judiciário. Compete o Congresso legislar, que não está sendo feito. Ok? Compete o judiciário julgar. E ele tomou uma posição ao contrário. Ele está legislando e julgando ao mesmo tempo. E compete os outros órgãos executar. Que a execução está sendo feita. A Polícia Federal está pondo os bandidos na cadeia. Entendeu? Estão mandando esses corruptos para a cadeia. Mas, infelizmente, isso não vai acontecer com relação a essa PEC aí da segunda instância. Porque não vai dar quórum. Sabe por que, pessoal? Eles podem até propor um projeto de lei para enganar a população. Porque eles vivem manipulando a população. Ok? Só que o que acontece? Que irão votar tal projeto. Mas, na prática, um terço deles não irão votar em uma lei na qual irão condená-los na segunda instância. Eles não vão votar. Eles não vão votar em uma lei que, posteriormente, vai condenar esses parlamentares, esses deputados, senadores. Porque são ficha suja. E já tem coisa deles lá. E, infelizmente, por eles gozar de imunidade parlamentar, diplomática, eles tiveram isso porque foram reeleitos. O próprio povo, a própria nação, colocou esse escala no poder. Então, nós vamos amargar com isso. Enquanto isso, o que acontece? Esses bandidos de colarinho branco estão na rua. Pessoas que cometeu atrocidade, que matou a própria filha, como foi aquele caso Nardone, estão na rua. Pessoal, é hora de acordar. É hora do nosso presidente começar a chamar as Forças Armadas para intervir nesse STF. Intervir nesse Congresso aí, sei lá. Se não for no Congresso, mas pelo menos no STF, para que isso acabe, essa patifaria. Ok? Então, eu queria deixar bem claro aí que a segunda instância, se criar aí uma PEC, não vai ter o número suficiente de deputados e senadores para votar. Ok? Eles podem até criar esse projeto de lei para enganar a população, como está sendo enganado. Só que não vai para frente. Ok? Até porque um terço deles não irão votar numa lei que irá condená-los. Um terço deles não votarão nessa lei, porque eles serão condenados. E irão para a cadeia, igual aconteceu com o Lula, igual aconteceu com o Palocci, igual aconteceu com o Jair Dirceu, Igual aconteceu com a Dilma, e aí o Supremo não acatou a prisão da Dilma, né? Esses povos são todos vigaristas, foram comunistas, participaram de atos de guerrilha na época do regime militar. Entendeu? Então é isso, pessoal. Uma boa tarde. Tchau.